Dia, noite, céu Minha vida alcance de suas mãos Doce mel Que agita e tira meus pés do chão Sou seu réu Que zombara o seu coração Te amo, te adoro Canto cá, estrela Canto cá, estrela Faz ela me dizer Te amo Canto cá, estrela Canto cá, estrela Faz ela me dizer Te amo E com vocês, a minha amiga, Ivete Sangaro! Minha vida alcance de suas mãos Vai cruzando espaço mais curto Risca o mar Em minha alma estrondo de trovão Vai juntar os pedaços do meu coração Te amo, te adoro Canto cá, estrela Canto cá, estrela Faz ela me dizer Eu te amo Canto cá, estrela Te amo Faz ele me dizer Te amo Você dança comigo? Eu canto estrelas Eu canto, canto Faz ela me dizer Te amo Eu canto estrelas Faz ele me dizer Te amo Eu canto, canto Eu canto, te quero Te amo estrelas Te amo estrelas Vai me dizer Te amo Te amo Vai me dizer Ai, J�... Vamos aplaudir Inete Sangalo, gente!